Quatro dezenas de voluntários juntaram-se na tarde desta quinta-feira, 7 de agosto, para ajudarem nas buscas de Vitalina Galvão. A idosa, de 86 anos, residente no Cartacho, está desaparecida desde segunda-feira. Os familiares dizem que a idosa vestia sempre de preto e tem dificuldades em andar. As buscas contaram ainda com a presença do presidente da Câmara, Pedro Magalhães Ribeiro, e todas as forças de segurança apoiadas por cães e drones. Vitalina Galvão foi vista pela última vez, na manhã de dia 5, quando saía do supermercado Intermarché, onde costumava fazer compras.